Olá a todos, hoje vamos mostrar como realizarmos uma massagem à cabeça. É uma massagem que pode ser feita com a pessoa sentada e vamos utilizar para o efeito um óleo de amla, um óleo com propriedades muito interessantes para o cabelo. Então é uma massagem que tem efeito de relaxar, é uma massagem bastante relaxante e vamos criar um aumento da circulação em todo o corpo cabudo, que vai permitir aumentarmos a nutrição, a humanação de toxinas e um melhor aporte nutritivo. Então começamos a colocar o nosso óleo em concha na mão e colocamos no centro da cabeça um fio. Vamos usar as palpas dos dedos, o meu objetivo é ajudar a penetração no óleo, então vou criar fricção. Compre, vamos lá. Vamos lá. Uma segunda celula. Legenda Adriana Zanotto Tente mover o corpo cabudo, mover mesmo o scalp Temos muita atenção aqui para ver se está muito preso Tentamos soltar para mesmo mover o corpo cabudo Tentamos soltar para mesmo mover o corpo cabudo Tentamos soltar para mesmo mover o corpo cabudo Tentamos soltar para ser esclóficos Tentamos soltar para estimular o corpo cabudo E criar esse aumento para ser esclóficos Até a próxima! Olá a todos! Se quiserem mais informações sobre a Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda Poderão contactar-nos através de www.amayur.pt O nosso site tem disponíveis todas as informações sobre os profissionais de Medicina Ayurveda ao longo do país Assim como das entidades formadoras reconhecidas para lecionar os cursos de Terapeuta e Técnico de Medicina Ayurveda Para além disso, se desejarem juntar-se à Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda Têm três categorias de sócios A categoria de sócio profissional, que pretende defender os profissionais de Ayurveda em Portugal Assim como a categoria de formando, que são todos os associados que estão em formação E a categoria de Amigo, para aqueles que gostam do Ayurveda e que querem que ele cresça em Portugal Para além disso, também podem adquirir alguns dos produtos disponíveis na Associação Muito obrigada por assistirem ao podcast e continuem a ver Amém